A estrutura, dessa forma, a gente colocou as duas linhas, uma em cima e uma embaixo. A gente não precisa usar a pruma aqui nesse gabarito, nessa parte aqui, porque os gabaritos da quina já estão tudo aprumados. O que a gente vai fazer agora aqui é simplesmente alinhar por baixo aqui. Pode deixar aqui um 2mm distante da linha embaixo e deixar um 2mm distante da linha em cima. Fiz isso, coloco no meio do buraco certinho, porque o buraco está centralizado. Aqui, ó. Aí agora é só jogar uma terrinha aqui. Começo jogando na parte de baixo, de um lado e do outro. Vou dando uma futucadinha. Cadê aquela madeirinha? A gente vai vir aqui, ó, pressionando de um lado e do outro. Beleza, fiz isso aqui, ó. Garanti que o alinhamento está certinho em cima e certinho embaixo, 1mm de folga. Agora eu vou e faço o preenchimento do buraco aqui, ó. Preenche ele todinho e aí vou fazer o cutucamento dele aqui, ó. Compactação para ele ficar travado. O nome até que é incrível, o cutucamento. O resenho. O resenho. E o prumo de cá? E o prumo daqui? Você pode colocar só no que vai entre uma emenda e outra. Esse do meio aqui não precisa você garantir esse prumo, não. No daqui sim, porque o daqui você vai além de você pegar uma madeira dessa aí. Eu pego a ripa dessa aí. Aqui eu tenho que garantir o prumo e o alimento da tábua, né? É. O prumo só de... Eu pego uma madeira aí, que é esse detalhe. Só dessas duas primeiras aqui e o restante é vocês. Aqui, ó. Você vai chegar aqui. Pode facear em cima, vaso. Pode facear em cima. Tá faceando em cima? Faceando por fora lá, né? Beleza. Aqui, ó. Tá perfeito pra você colocar aqui, ó. Por quê? Eu vou ser a pregada aqui. Aí você pegou essa referência aqui, ó. No meio certinho da madeira. Aí eu posso... Pode pegar e... Você já sabe que a madeira vai casar certinho aqui. Não precisa estar colocando prumo nessa daqui ainda, não. O alinhamento precisa. Aí eu sei que aqui agora é só eu jogar a terra e fixar ele aí, ó. Irmão, prestou atenção aqui, entendeu? Entendi. O que é que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo aí um... A garantia. Um gabarito, né? Fazer um gabarito. É. Realmente. Aqui também. Esse aqui tá... A gente tá garantindo... Imagina aqui, ó. O alinhamento dessa tábua aqui. Porque ela é inteira. Então ela tem que estar entre a face das duas tábua, ó. Então a metade da tábua no eixo do barrote aqui. E a metade no eixo do outro, tá? Então a gente tá botando essa madeira aqui pra garantir que ela tá posicionada meio certinho. Beleza? Pode remover ela.